Bom dia, Isabela! Bom dia, Monalisa, bom dia pra você também. Recados importantes demais, né? Pois é, a semana tá começando com bastante calor, o final de semana já foi quente, né? Na maior parte do país, sei que muita gente aproveitou bastante. Só que a gente tá há 15 dias, né, do outono e março, então, está trazendo finalmente a cara do verão, especialmente aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, com temperaturas mais altas e pancadonas de chuva em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aí a chuva pode ser mais volumosa, mais duradoura, com raios e rajadas de vento, tá? Agora, antes de eu detalhar o que pode acontecer hoje, eu quero mostrar pra vocês aqui no telão que no Ceará... Tem coragem de ficar ali pertinho? Nem de binóculo. Bem longe, quer dizer, tinha que estar longe. Tá vendo essa frente fria aqui? Ela está começando hoje uma viagem lá no litoral do Rio Grande do Sul, vai chegar até o litoral sul da Bahia até quinta-feira. Então, que vai trazer mais instabilidades pra todos esses estados aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, por conta, então, de mais áreas de instabilidade. Veja só as temperaturas. 30 graus em Porto Alegre, Brasília, lá em Fortaleza também, 34 em Belém, 33 em Palmas, 36 em Cunhavá e 34 em Rio de Janeiro. Isso no termômetro. Na pele, outra história, tá? Muito mais. Só 28 ali em Curitiba, né? Curitiba, exatamente. É o único 20, tudo acima dos 30 nos capitais. Tudo acima dos 30, exatamente. Mas é isso, a gente confirma tudo pra vocês amanhã, logo no comecinho do orão. Isso, bom dia a todos. Ótimo dia, né? Até amanhã. Ótimo dia, ótimo dia. Tchau.